A pior coisa do marketing digital. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre qual é a pior coisa que eu acho dentro do marketing digital. Eu vou ser bem sincero com vocês e se você não tem, digamos, coração forte para poder aguentar isso, então já sai agora do vídeo aí porque eu vou falar algumas verdades que creio que nem todos que tem canal no YouTube, que fazem vídeos no YouTube e falam sobre isso, tá? A verdade é o seguinte, é que o problema, o grande problema do marketing digital atualmente, na minha opinião, são aquelas pessoas que, na verdade, acham que o marketing digital é algo que seja fácil para trabalhar, dinheiro fácil e que é algo mágico que você vai ganhar dinheiro do nada. Na verdade, eu acho que isso é um grande engano, na verdade, para quem que está começando dentro do marketing digital. Eu falizei para vocês porque é uma verdade, se até mesmo você é uma dessas pessoas que acham que o marketing digital é algo que seria fácil para você, olha, infelizmente eu vou ter que falar uma verdade para você, entender que não é fácil e não é dinheiro fácil também, não é algo mágico que você vai estar ganhando dinheiro na internet, mas é muito trabalho, muito estudo e uma das coisas que eu vejo que a maioria das pessoas não entendem é que para trabalhar com o marketing digital você tem que adquirir conhecimento também. E o conhecimento você adquire de duas formas, o conhecimento básico seria através de coisas pela internet, conhecimento por artigos, por vídeos aqui no meu canal no YouTube também, que você pode estar assistindo também, que assim você adquire conhecimento básico referente ao marketing digital. E se você queira um conhecimento um pouco mais avançado no marketing digital, eu aconselho que você faça um treinamento. E já falando para aquelas pessoas lá, os haters, que o cara só vai falar agora só para vender curso para nós e tudo mais, blá blá blá, aquele chororô de sempre que os caras sempre falam aí na internet. Mas na verdade, pessoal, a verdade é essa. A verdade é que se você queira realmente virar um profissional na área, você vai ter que fazer um treinamento. Não tem como, pessoal, em qualquer área da sua vida. Se você começa a trabalhar em determinado mercado aí, seja ele qual for, você tem que adquirir conhecimento, um conhecimento bom mesmo, que você se torne um profissional na área. Então, se você acha que o marketing digital é algo que você não precisa estudar, infelizmente esse negócio não é para você. Desculpe a minha sinceridade, sabe, porque nesse ano de 2018, as mensagens, as maiores mensagens que eu recebi são de pessoas que vieram reclamar, Ah, só tem pessoas... Realmente, às vezes existem pessoas que só mandam o link de afiliado e nem tentam ajudar a pessoa. Só que a pessoa já chega daquele jeito, sabe? Ó, eu quero... Algumas, né, não chegam nem com educação, na verdade, chegam falando assim, ó, eu quero saber sobre o marketing digital e nem manda link de afiliado para mim porque eu não quero comprar nada de você. Tipo assim, a pessoa chega, né, já mandando. Eu até tenho um pouco de empatia, até entendo o lado da pessoa, que existem pessoas que realmente querem somente vender dentro do marketing digital. Desculpa aí para estar balançando aí o vídeo, né, porque eu estou num lugar meio... com buraco, mas realmente, às vezes, existem algumas pessoas que só querem vender dentro do marketing digital, cursos, treinamentos e tudo mais. Não quer nem ajudar a outra pessoa que está buscando algum conhecimento dentro do marketing digital. Só que a verdade, pessoal, é que também existe muita pessoa... Desculpa o palavreado aí, preguiçosa, sabe? Tem muita gente que acha que o marketing digital é algo assim que você não precisa trabalhar. Olha só, é... Acho que é algo bem estranho, né, falar sobre isso daí. E aí, será que realmente é verdade você acreditar que ganhar dinheiro pela internet você não tem que fazer nada? Será que ganhar dinheiro pela internet você não tem que criar uma estrutura, algo que as pessoas têm acesso do seu produto e acabem comprando ele? Então, isso aqui é uma verdade que eu quero falar para vocês, porque nem todos têm coragem de falar isso na internet. Pode ser que, possivelmente, também, algumas pessoas vão se inscrever no meu canal por eu estar falando essa verdade para elas também. Isso não me importam muito, porque, na verdade, eu quero levar realmente a verdade para os meus inscritos, tá? Isso é algo que eu já queria passar já um bom tempo mesmo, só que eu não tive tempo para parar e falar essa real, o que eu acho... O que eu tive nesse ano de 2018. Na verdade, esperei passar o ano inteiro para poder tirar minhas próprias conclusões. E hoje eu gravo esse vídeo para passar para aquelas pessoas que acham que o marketing digital é dinheiro fácil, que o marketing digital não precisa trabalhar. Então, eu reitero novamente, se você é uma dessas pessoas que está inscrito no meu canal, se desinscreva, né, pare de me acompanhar, porque aqui eu vou falar sobre coisas que é para pessoas, que são voltadas para as pessoas que queiram trabalhar. Então, isso aqui foi um vídeo bem, um vlog aí, né, que eu estou agora voltando aí para a minha cidade aí. E eu queria passar essa informação, sabe, porque eu acho que, às vezes, a gente tem que falar umas verdades também, sabe, porque não adianta você falar que trabalhar pela internet, com marketing de afiliados, é tudo legal, tudo uma beleza, é maravilhoso, realmente é maravilhoso você trabalhar pela internet. Só que existem também as dificuldades, existem os momentos que você vai pensar em talvez até em desistir em trabalhar pela internet. Só que, pelo que eu vi, praticamente 90% desistem e 10% tem sucesso, tá? Na verdade, alguns até tentam, alguns até colocam em prática, só que não tem persistência também em colocar em prática as coisas que estão aprendendo, seja nele no curso ou até mesmo pela internet, coisas gratuitamente. Então, eu queria repartir com vocês esse meu pensamento, sabe, sobre realmente ganhar dinheiro pela internet, será que o marketing de afiliados é tudo isso mesmo? E esse é o maior problema que eu vejo dentro do marketing de afiliados, ganhar dinheiro pela internet, as pessoas, às vezes, acham que é algo muito fácil, sabe? E não é dessa forma, galera. Na verdade, é difícil você trabalhar pela internet e adquirir conhecimento e vender pela internet, sabe? É difícil. Mas eu quero passar pra vocês que, se você tiver persistência, se você tivesse mais de 7, de que não é difícil, só que é simples você ganhar dinheiro pela internet. Não é fácil, tá, pessoal? Tô falando coisas diferentes. Não é fácil, mas é simples você ganhar dinheiro pela internet, tá bom? Então, eu quero deixar esse vídeo aí pra vocês, esse vlog aí. Quero compartilhar um pouco mais algumas verdades aí que eu quero falar pra vocês. E desculpe aqueles que não precisam ouvir esse vídeo aí, ouvir essas minhas palavras aí, tá? Porque é uma coisa que eu queria gravar já faz um tempo aí pra algumas pessoas que constantemente acham que ganhar dinheiro pela internet é coisa fácil, tá? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo aí, deixa o seu like aí também embaixo. E se você é a primeira vez que está assistindo o meu canal, o meu vídeo aí, ou até mesmo, se você já assiste meus vídeos, já me acompanha, só que não está inscrito no meu canal, já se inscreva também se você gostou desse vídeo. E lembrando, tica o sininho cinza ao lado pra você estar recebendo 100% das notificações. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E mais uma vez, eu peço desculpa para aqueles que não precisavam ver esse vídeo, mas também eu quero falar umas verdades pra aquelas pessoas que precisam ouvir esse tipo de vídeo, porque é uma verdade que eu quero falar já há um bom tempo também, tá ok? Mas eu falo de uma forma muito carinhosa também, tá? Porque realmente, a verdade, às vezes, é uma forma de amar o seu próximo também, tá ok? Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, pessoal. Falou, tchau, tchau.